E aí, as coisas aconteceram dessa forma. Aí, o Tiago... Aí entra o Tiago. Outra escolha sua também. É, outra escolha minha. O Tiago tava... Só a escolha errada, hein? O Tiago tava no Paguá. O Tiago era do Clariô. Isso ele já contou no redundante, mas resumidamente. Fazia a abertura da nossa roda de samba. Porque a gente também tinha que ter um grupo onde a gente pudesse tocar até na nossa ausência de show. Entendi. A ausência do Paguá. Aí o Tiago tava lá com o Flavinho. Era outra formação. O Flavinho, como é meu amigo até hoje, o Homero, eu sempre botava onde ele estivesse. Sempre botava. Onde que tava no tal, botava ele. Aí ele gastou esse time que o Tiago tava lá. Aí uma vez cheguei cedo e fiquei assistindo. Coincidentemente, uma semana depois, aconteceu a semana com o Débora. Como não tínhamos a imagem do Bom Gosto, e não podia cancelar o show, a imagem do Bom Gosto divulgada, falei, cara, vou levar o Tiago, que ele toca band, eu peguei informações e tal. a princípio, pra fazer aquele final de semana mesmo. Aí na véspera da viagem, ele tava tocando no São Nunca, acho que era como... São Nunca era uma casa de show. É isso aí, eu não sei o que foi. Aí eu fui com o Flavio, fiquei de longe, não queria que ele me visse, pra ver, né? Aí ele tocou um monte de Bom Gosto, tocou um monte de revelação. Claro que ele te viu, né? Cinco metros de altura. Não, ele falou que tá se escondendo, eu não pedi que não vi. Eu nem entrei, nem entrei, nem entrei na minha casa. Tinha um... Era diferente. Antigo São Nunca. Fiquei assim, aí eu falei, cara, não sei, né? Porque a gente tava ainda no choque e tal, aquele negócio, mas vambora, vambora. Ele falou que ele chegou em Belo Horizonte, ninguém sabia, nem quem ele é, mas ele cantou, tipo assim, ele entrou como vocalista naquele, pra fazer o papel do vocalista ali, o pessoal não sabia. Não, pedindo pra tirar foto, como o Deco. Todo mundo, durante muitos anos, pedindo pra tirar foto, chega aí Deco. E ele, claro. E o Thiago já tinha aquele negócio que ele tem, até hoje. Essa capacidade. Já era foda. Essa capacidade de saber todas as músicas, de não esquecer letra, de não esquecer melodia, isso é foda. Foda pra caralho. O Deco, cara, ele teve, a gente parece fácil hoje falando, mas na época, tinha mais músicas até estouradas na voz dele que na minha. E a gente tem exemplos aí de artistas, e números que não deram certo depois disso. Então, quando o Deco subiu, não foi só sumir, porque o Deco sumiu, não. E outra, teve o lado familiar também, porque nem o irmão sabia, nem a mãe sabia, ele sumiu de tudo. Ele sumiu. Literalmente. Ele foi pra trindade. Ele foi pra trindade. Se eu não me engano, ele ficou um mês, sem ninguém saber dele. Morreu. É. Aí até então, até então, a gente chamou o Thiago. Engraçado pra caralho. Hoje é engraçado. Ele sumiu, ninguém procurou o cara. Não, quando a gente era o, não, não. Chegar lá. Quando a gente procurou o Thiago, foi pra suprir aquele buraco que Deus livre poderia ter acontecido uma coisa com o Deco. Não foi tipo assim, tô puto com o Deco. A mente também. O que que tá acontecendo? Cadê ele? Cadê ele? O irmão não sabia que trabalhava com a gente. Cadê o Deco? Aí dá desespero mesmo. É, pô. Aí, quando a gente soube que aconteceu, que a gente começou, aí foi quando fizemos a proposta pro Thiago, que tava ali naquele momento, no lugar certo, na hora certa, e tava preparado. 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 O Thiago tá sempre preparado. E na época, eu lembro que o Lelê, Bruno, a galera citou uma série de nomes, uma série de nomes que a gente ficava, não vou falar aqui, mas nomes que hoje estão estourados. Na época, tinham recém saído de grupos estourados em New York. Você me fala. Muito estourado. E eram muito estourados e saíram de grupo, aí queriam entrar aqui. O Adriano era um deles. Sim. O Ribeiro. Só que o Adriano não tinha o Brincando de Samba? Eu não lembro. Aí eu não lembro. Não, não tinha, mas não. Não lembro, eu não lembro. Tô falando de 2000 e... Agora, essa fase aí, só pra pontuar, outro momento, outro momento que o Bruno, Sérgio e o Lelê foram fodas com a gente também. Pá, bola no chão, calma, calma aí. E a gente... Caralho, digestão, digestão, né? Regenciamento. Calma aí, isso aqui, calma aí, junto com a gente, aquela sagacidade deles, aquela sutileza, aquela educação, aquela forma de conduzir as coisas. Fodamente os três. Também foi um ponto, foi uma época super importante que eles... Entendi. Que ajudaram a cachaça aí. É água.